Shalom Brasil, Bruhim Abain, bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia, a sua guia cristã e brasileira em Israel. E neste vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo bíblico sobre os frutos da terra prometida. Eu tenho certeza que você conhece, você já ouviu falar disso, mas nós vamos saber um por um, não apenas quais são os frutos, mas a sua aplicação na nossa vida cristã de hoje, na nossa vida espiritual, o que cada um deles simboliza, o que nós devemos ter, não é? Devemos apresentar e devemos conhecer sobre esse significado para nós nos dias de hoje. Amém? Vamos lá então comigo? E se eu estou falando dos frutos da terra, eu estou falando de que livro? Eu estou falando do livro de Deuteronômio. Muito bem, o livro de Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, ou também conhecido como Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Ou em hebraico, se você também quiser saber, vamos lá? Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar, Vedvarim. Ok? Esses são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. E ali, no livro de Deuteronômio, vamos fazer um contexto de qual era a época que o povo de Israel estava vivendo. O povo de Israel estava vivendo uma época de transição entre Moisés, Moisés estaria terminando o seu ministério, passando o comando para Josué. Josué então ficaria em cargo de introduzir o povo na terra prometida, conquistar a terra e assentar a nação. Que missão, verdade? Josué Ben-Nu. O versículo que eu vou ler para vocês, descreve o que eles vão ter lá na terra. Que tipo de frutos terão ali na terra. Vamos ler comigo? Eu convido você a fazer essa leitura bíblica comigo, tá? Eu vou deixar aí na descrição, mas eu vou ler com você de Deuteronômio 8. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 6. Diz assim, Amém? O povo vai entrar na terra prometida. Aqui nós estamos falando de frutos comestíveis, verdade? De frutos que a terra prometida daria ao povo. Porém, vamos fazer uma analogia e uma correlação com outros frutos que vocês conhecem? Quando eu falo de frutos, o que vem na sua mente imediatamente? Vem o que? Não poderia deixar de ser o livro de Gálatas, no Novo Testamento. E o livro de Gálatas, no Novo Testamento, fala do quê? Dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, tá? Vamos ler lá comigo, então, os frutos do Espírito, amém? Vamos ler apenas o fruto do Espírito, apenas coisas boas, né? Vamos ler lá comigo. Gálatas 5, 22. Olha que interessante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa-aliminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá? Quando nós falamos de frutos, pode ser literalmente eu comer um fruto ou uma metáfora. Diz assim, por exemplo, eu estou usufruindo do fruto do meu trabalho. Sim? Então, vamos fazer uma aplicação dos frutos do Antigo Testamento para a nossa vida espiritual, né? Para aquilo que nós devemos e temos que usufruir, temos direito de usufruir desses frutos. Se nós plantamos algo, nós temos direito de usufruir do seu fruto, tá? Então, olha só. Vamos analisar um por um e ver o que os frutos do Antigo Testamento, né? Os frutos da Terra Prometida simbolizam para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Vamos comigo? Vamos começar então com o figo. Gente, vocês sabem o que o figo simboliza? O figo simboliza cura. Silvia, de onde você tira isso? Vamos ler comigo então? Olha só. Eu convido você a ler comigo lá no livro do profeta maior, do profeta Isaías, tá bom? 38, 21. Qual é o contexto? O contexto é a doença do rei Ezequias. Lembram-se? Ezequias adoeceu, né? E ele estava basicamente condenado e ele ganha ali, né? Um extra de Deus. Deus renova os seus dias, ele não morre. Porém, o profeta Isaías diz assim para ele, olha lá, versículo 21. E disseram Isaías, toma uma pasta de figos e a ponham como emplastos sobre a chaga e sarará. Portanto, simbolicamente, o fruto, o figo simboliza cura, que possa haver cura na sua vida, cura nas suas emoções, cura na sua saúde física, cura nas suas finanças. Nós precisamos de cura, nós precisamos deste fruto, né? E é um fruto da terra prometida. Vamos para o segundo fruto? Romã. O que a Romã representa, Silvia? A Romã representa prosperidade. Oh, que palavra maravilhosa, prosperidade, não é? E por que, Silvia, você fala que ela representa prosperidade? Porque, veja só, aqui em Israel existe uma tradição que diz que a Romã, se você cortá-la, se você parti-la, ela vai ter ali 613 carocinhos, representando a lei de Moisés. Eu nunca cortei, nunca contei. Mas se você quiser fazer e deixar aí nos comentários, fala, Silvia, olha, tem mesmo, eu agradeço você, tá? Ela representa prosperidade, por quê? Porque ela é difundida grandemente em Israel, todo local que você vai aqui nós vemos a Romã, né? Devido ao enorme número de carocinhos que tem ali dentro. E ela fazia parte, olha só, da indumentária do sumo sacerdote. Ele tinha Romãs ali, penduradas, né? Na orla, tá? E quando a Bíblia fala de prosperidade, gente, prosperidade, ser próspero, as pessoas às vezes confundem prosperidade com riqueza, né? Não é bem por aí. Ser próspero é tudo o que você faz te vai bem. Tudo o que você coloca nas suas mãos, tudo o que você coloca na planta dos seus pés, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tá? Você planta uma plantinha, a planta cresce, você faz um bolo, o bolo cresce, você vai pintar a casa, fica bonita, enfim, nas mínimas coisas. Prosperar, a coisa fluiu, a coisa foi pra frente, prosperou. Nós precisamos de prosperidade em todas as áreas da nossa vida, nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso espírito. Que possamos ser próspero, Deus se alegra com a nossa prosperidade, nós precisamos ser prósperos, amém? Depois, uva. A uva é fácil. O que a uva simboliza? Alegria, né? Em determinado momento, Jesus estava no casamento e acabou o vinho. Acabou o quê? Acabou a alegria, né? Então, nós precisamos de alegria. A uva simboliza alegria. Depois, cevada. O que a cevada simboliza, gente? O que nós fazemos com a cevada? Nós fazemos muitas coisas. Entre elas, o fermento, né? A levedura. O que a levedura representa? Crescimento. Nós precisamos de crescimento na nossa vida em todos os sentidos. Nós precisamos crescer. Crescer, a criança precisa crescer porque quando ela cresce, ela fica adulta, não é? Ela fica madura. Nós deixamos as coisas de criança pra trás. Nós precisamos de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Pra quê? Pra que a gente possa viver na plenitude daquilo que nós estamos propondo. Então, nós precisamos de crescimento. Os nossos sonhos precisam crescer. A nossa mentalidade precisa crescer. A nossa visão de vida precisa aumentar, né? Lembra-se daquela passagem bíblica, aumentar as tendas. Nós precisamos crescer. Depois, nós temos o quê? O azeite. A azeitona. O que nós fazemos da azeitona? Azeite. E o que serve o azeite? Pra que serve o azeite? Isso aí, vocês sabem de cor e salteado, não é? Azeite é unção. Unção em todos os sentidos. Unção espiritual. É unção de um guento. Pra espremir as chagas, né? A unção, gente, ela serve... Por exemplo, assim, quando nós fazemos um bolo, por que a gente unta a forma? A gente unta a forma pra que a massa não se pegue, né? Então, a unção, ela serve pra que nada de coisas ruins peguem na gente. As coisas escorregam por nós, quando nós estamos ungidos, não é? A Bíblia fala, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e todos os tempos estejam alvas as tuas vestes, tá? Então, isso é a unção. Nós precisamos de unção. A unção, ela quebra o jugo. Então, ó, eu desejo pra você muita unção na sua vida, que você possa quebrar todos os ferrolhos aí que estão te impedindo, seja na área que for da sua vida, tá? Depois, trigo. Trigo é fácil. Alimento, pão, né? O pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Belém em hebraico, Beit Lechem. Casa de pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então, nós precisamos do pão. Nós precisamos desse pão. Não só pra nossa carne, mas também pra o nosso espírito. Amém? E ficou por último o quê? A tâmara. Agora, sobre a tâmara, eu quero dar aí uma entradinha maior nesse tema. Olha só. Primeiramente, eu tenho aqui comigo a tâmara. Olha aí, xalão Brasil pra vocês. As tâmaras aqui, ó, quanta tâmara, né? Gente, algumas qualidades da tâmara. Vamos lá. Primeiramente, você sabia que quando a Bíblia fala terra que emana leite e mel, é o mel de tâmara. Não é o mel de abelha. Tá bom? Por que, Silvia, você está falando isso? Eu estou falando isso porque o trajeto que o povo fez vindo do Egito, né? Ali está cheio de tamareiras, palmeiras de tâmaras. E a tâmara, ela é uma fruta que dá no deserto. Ela é uma fruta de deserto. Quanto mais quente, mais doce é a tâmara. E no deserto, nós não temos flores. Por isso, não pode ser o mel de abelhas. Israel produz mel de abelhas, mas não ali, né? Naturalmente, no deserto, lá embaixo, onde faz quase 50 graus na época do verão, tá? Então, era mel de tâmaras. Terra que emana leite e mel, mel de tâmaras. A tâmara, ela é muito resistente. A temperatura, as condições, né? Ela é como se ela tivesse, ela fosse a resiliência em pessoa, tá? Agora, eu quero falar pra você o significado de tâmara. Em hebraico, se diz marim. Marim são tâmaras. Tamar, uma tâmara. Mas, eu quero explicar pra vocês o nome. O que significa etimologicamente o nome. Então, olha só. Tâmara, em hebraico, está composta de duas palavras. Tam, tam, que em hebraico significa fim. E mar, vocês conhecem mar, que é amargo. Vocês conhecem a palavra mara, das águas de mara. Lembram-se? Então, vejam, gente, qual a simbologia tão bonita da tâmara. Eu amo a tâmara. A sua simbologia. E eu gosto muito de tâmara. Eu como tâmara todos os dias. Sabe o que significa tâmara? Significa fim doce e o amargo. Vocês vão entrar na terra prometida. Gente, acabou o amargo da nossa vida. Então, eu quero dizer pra você nesse vídeo que, olha, que eu desejo que, desde aqui de Israel, que todo amargo que você tem vivido na sua vida, que cesse. Que você possa entrar na sua terra prometida. Que você possa prosperar. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E que você tenha alegria. E que você tenha o pão da vida. E que você tenha cura. E que você tenha prosperidade. Gente, são os sete frutos da terra. Eles estão aqui em Israel. Mas eles estão aí pra todo mundo que está nos assistindo simbolicamente e espiritualmente. Tome posse do seu fruto. Quando você terminar este vídeo. Coma, de preferência, os sete. Mas, pelo menos, um deles. Você tem que tomar posse aí na sua vida. Porque eles estão à nossa disposição. Amém? Queridos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido uma benção na sua vida. Que tenha aberto. Que tenha feito crescimento. Tome posse do seu crescimento também. A cevada. E que você possa, ó, expandir. Tá bom? Você possa quebrar todo o jugo. Tudo aquilo que não está permitindo que você vá adiante. E que você seja grandemente abençoado. É o que eu desejo desde Sião pra você. Amém? Queridos, se você gostou desse vídeo. Compartilhe. Deixe os seus comentários. Porque eu tenho certeza que, ó, vai ser benção. Shalom Brasil! Com muita tâmara. E até a próxima.